A CIDADE NO BRASIL 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 Quantas vidas vivemos? Quantas vezes morremos? Dizem que todos nós perdemos 21 gramas num exato momento da nossa morte Toda a gente E quanto cabe em 21 gramas? Quanto é perdido? Quando é que perdemos 21 gramas? Quanto é que ganhamos? Quanto é que ganhamos? 21 gramas O peso de uma pilha de 5 centímetros? O peso de um beija-flor? Uma barra de chocolate? Quanto é que pesou 21 gramas? Quanto é que pesou 21 gramas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BO Eld trabalhado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A記得 dan a Lenin